...de anera concedida aos candidatos durante a campanha eleitoral ao nível de uma comunicação social pública, sendo, no caso, a televisão do Sambi. Vale também notar o fato de alguns candidatos que não fizeram o uso do espaço da antena concedido por lei, sem destacar a ausência do candidato Pumamu e da anúncia nos programas Perfil do Candidato e no programa Aura do Candidato, na Rádio do Sambi. ...preparativos dos órgãos de gestão eleitoral para o dia da votação. Dos encontros mantidos com os órgãos de gestão eleitoral e das visitas realizadas, constatou-se que estavam acauteradas todas as condições logísticas, portanto, segundo hoje, para que a votação de ontem, dia 24, de corrente sem sobressaltos e o primeiro abitório de exercício seu direito às 7 horas, conforme o registro da lei. Foi informado aos órgãos, às organizações da sociedade civil, que estavam disponíveis 400 e uma mesas de assembleias de voto, distribuídas em 54 assembleias de voto. Foi garantido que os problemas dos cadernos eleitorais, disponibilizados pelos partidos políticos, já tinham sido resolvidos. O processo de credenciação dos observadores decorria também a um ritmo muito bom, segundo o que apuramos. A CNE também informou que manteve encontros com o comando provincial da BRM, para apelar a proporcionalidade do uso da força e a intervenção apenas em casos em que se mostrasse necessário a reposição da ordem e tranquilidade públicas. Foi também informado que foram mantidos encontros com a EDM, a Eletricidade Moçambique, para garantir a eliminação intrúrbida no processo de votação e aprovamento dos resultados. Por sua vez, as organizações da sociedade civil apelaram às órgãos de gestão eleitoral para a necessidade de assegurarem que o processo decorresse sem sobressaltos, tendo chamada atenção para a necessidade B. assegurar a situação dos cadernos eleitorais fosse regularizada, garantir fontes e alternativas de energia elétrica, assegurar que os resultados sejam divulgados, se possível, em menos de 24 horas após o encerramento das urnas, uma vez que se tratara de eleições apenas no município. para mobilizar o processo, de modo a que os partidos não encontrassem razões para mobilizar os seus membros e os cidadãos para ir e controlar o voto. Durante o dia de votação, foram feitas as seguintes constatações. Abertura das mesas Contradiamente ao que estava previsto, verificou-se um atraso em quase 47% das mesas de voto. Havendo casos de mesas de voto que não estavam abertas até as 9 horas. Verificou-se alguns casos de agitação resultantes da abertura da linha das mesas. Foram constatados muitos casos relacionados com falta de nomes de eleitores em alguns caternos e a falta de orientação clara aos eleitores por parte dos membros das mesas de voto. A tendência da afluência da população no momento da manhã foi relativa, sendo que em alguns postos registrou-se uma certa afluência em eleitores nas primeiras horas. Registrou-se a presença da polícia em quase todas as assembleias, sem ter criado interferência no processo. Durante a fase de encerramento, foi verificada alguma situação de agitação. E quando algumas pessoas tentaram invadir a barreira da polícia em algumas escolas para supostamente controlar o voto. Todos esses casos foram controlados pela polícia sem grandes sobressaltos. No entanto, no início da cortagem de votos da Maria da Santa Maria do Voto, procurando de forma europeia, não se registraram casos de cortes ou incitações de energia durante a noite eleitoral, prefereceram os problemas dos eleitores que reclamavam a ausência de nomes nos cadernos, para registrar os casos de eleitores que encontraram situações de em que alguém já ter votado em seu nome antes, portanto, de ele chegar. As maternas fornecidas, esse é o caso de um ponto também muito importante de ser realizado, que as maternas fornecidas pelo STAIR eram de pouca intensidade, sendo que em alguns locais os membros das mesas de voto tiveram que recorrer aos seus próprios telemóveis ou outras fontes alternativas pessoais para reforçar a luz da mesa de voto. Há algumas mesas, na hora do encerramento, foram verificadas que não tiverem disponíveis a ata e o local, verificaram-se algumas situações de despreparo de alguns membros das mesas de voto, portanto, a fase de vantagens. A fase do apuramento. O apuramento dos resultados, tanto a correr num ambiente tranquilo e guardado, nenhum incidente foi reportado até as 12 horas de hoje, hoje que estamos na tarde, em 2018, há que saudar a boa conduta dos partidos que têm sensibilizado os seus empatizantes, para a maior serenidade neste momento de apuramento e divulgação dos resultados. No entanto, devemos reconhecer a necessidade da celeridade da CME e STAE na divulgação dos resultados de definição dos passos seguintes. A sala da Paz esteve a acompanhar o processo de contagem e divulgação dos resultados das assembleias de voto, através dos observadores de tais organizações que fazem parte desta plataforma e jornalistas da Rádio Encontro. Assim, neste momento, o Estado decorou o processo de agregação da informação dos resultados obtidos por mesa e esperamos divulgá-los ainda hoje, através da Rádio Encontro. Considerações finais. No geral, verificou-se um grande nível de abstenção, sendo que, para as estimativas, podem estar acima de dois terços. Prefaleceu também a situação de controle de votos, o que, de certa forma, demonstra uma certa fata de confiança das pessoas em relação à forma como o processo de agregação que está resolvido, os problemas ligados aos cadernos, esse é um ponto muito importante que achamos que tem de ser muito realizado, os problemas ligados aos cadernos prevaleceram até ao fim do processo, confirmando o receio que vinha sendo apresentado pelos partidos políticos durante toda a fase preparatória do processo. Os problemas dos cadernos podem ter tido alguma implicação nos níveis de abstenção, pois muitos eleitores foram impedidos de votar porque não encontravam os seus nomes nos cadernos. Os problemas relacionados com a energia foram notórios e teve alguma influência no processo, sem, contudo, ter afetado o processo. É importante que os órgãos de gestão eleitoral trabalhem para resgatar confiança junto do eleitoral, pois os problemas básicos que foram constatados durante o dia da votação constata-se uma fraca capacidade dos órgãos na preparação deste processo, dos processos eleitorais, no seu todo. É preciso também lançar alguns desafios para a sociedade civil, no sentido de organizar melhor e de detectar alguns dos problemas levantados em tempo útil para a sua solução. Importa reconhecer o comportamento da polícia que se mostrou neutra e acompanhou o processo sem nenhuma interferência. Saudamos também o trabalho realizado pela comunicação social, em todo o processo garantindo que o cidadão devia ser acesso à informação em tempo útil. Os observadores eleitorais nacionais e estrangeiros também desempenharam um papel fundamental em todas as fases. Obrigado. 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 Obrigado.